Fala galera do YouTube! Beleza, Wagner Fênix trazendo mais um box pra vocês. Olha o que que chegou da China aqui pra mim. Eu já abri aqui pra facilitar, hein? O que que é? O que que é? Já virei no título do vídeo, né? É um cronógrafo. No caso, eu tenho a carabina. Eu ainda não postei o vídeo dela, mas tem que postar, tem que terminar de editar. Vamos ver o que que vem na embalagem aqui, ó. Tem uma chave Phillips, ó. Não faço ideia. Ah, tá. Eu preciso pelo fuzinho aqui pra vocês estarem de acordo com o cano dessa arma. Veio o cabo USB, o presilha, manualzinho, vamos ver o manual aqui primeiro. Esse aqui é um box rapidinho, só pra gente ver o que que veio. Comprei no AliExpress. Olha o manualzinho. O modelo meu... Ht3006. Cadê ele? Cadê ele? Ó, meu 3006. Ah tá, só porque eu do 3006. Mas o modelo meu 3006, eu tenho um wi-fi. Aqui tá aí, ó. Cara, achei esse aqui veio só no... Aqui ó, deixa aí com a embalada. Não veio com uma caixinha muito... Não veio caixinha original, entendeu? Vamos ver. Ó, veio meio embaladinha. Ó, é bonitinha. Tira ele aqui dentro da embalagem. Gostei, não é tão grande, achei que fosse maior, pequenininha. Aí ó. Bonito, né? Vamos ligar pra ver. Deixa eu desligar o flash pra ver. Ah, não dá pra desligar o flash. Pô. Comecei a gravar com o flash ligado. Peraí. Deixa eu ver pra minuto. Bom, continuando aqui ó. Aqui tem o... Mostra a velocidade. Deixa eu dar um zoomzinho aqui que é mais fácil, ó. Aí ó. Aí ó. Esse flash na cara aqui. Vai ser meio estranho. Mas vamos ver. Eu já calibrei ele pro calibre 5.5. O chumbi no peso de 1.7g. Aqui mostra a velocidade, ó. Velocidade. Aqui... Se eu não estou enganado, aqui é a distância que o chumbi percorre. Depois tem que dar uma lida que eu estou abrindo agora. Aqui ó. Prontece em joules. Ah, tem outros modos aqui ó. Energia. Range. Range é a distância, né? Aqui mostra a distância que vai. Ah, aqui deve mostrar a velocidade dele passando aqui. O que mais? Deixa eu ver aqui. Opa. Aí ó. Peraí. Agora me adoro pra ver ó. Ah, tem um monte de opções aqui ó. Vamos ver aqui. Pra cima. O que que acontece pra eu botar pra cima? Mostra a bateria. Pra baixo. Pra baixo. Mostra. Ah, tá. Data. Ah, aqui desceu os tiros. Que ele salva. Vê quantos tiros que ele salva. Nossa, bastante hein. Tá em senha. 120. É o máximo que ele salva. Hum... Set Memory. Ah, cara. O que que eu tinha visto aqui ó. O negócio de calibrar aqui ó. Por exemplo, eu posso salvar 6 perfis de chumbinho ó. Vamos pôr aqui ó. Perfil 3 eu dou um ok ó. Aí dou um ok de novo. Vamos supor que o chumbinho pesa um grama. Esse aperto e diminui aqui ó. Vou pôr aqui ó. Um grama. Ai ai ai. O botãozinho é duro hein. Vamos lá. Vamos até chegar a um grama. Cara, isso é muito massa ó. Ah não. Eu vou pôr 0,80. Eu tenho um de 0,80 grama. Levinho. Esqueci né. 0,80 ó. Põe 0,80. Aí aperto aqui de novo. Calibro. Pronto pro cara. Vê 5,51. Dando um exemplo ó. 5,51. Tá comendo 5,5. Certinho. Dá um ok aqui de novo. Aí ficou salvo ó. Já tá lá. A setinha tá no treito. Quer dizer que eu vou usar o chumbinho. O coisa salvo número 3. Aqui embaixo tem o... Power. Pra desligar em... 5 minutos. Tá ok. Isso mesmo. Black light. Que é a salão de fundo. Automático. Tá ok. Deixa eu ver o que que é mais. Ahn... Unidades. Que é a medida que você vai querer colocar né. Aqui ó. Tá vendo que a setinha tá em metros ali ó. Meter. Ele só tem inglês e chinês se eu não me engano. E aqui seria as FPS. É outro tipo de metragem que a gente não usa. Ok. Resetar. Aqui é a linguagem. Esse aqui que tá em japonês aqui embaixo é a linguagem ó. Tá vendo ó. Inglês. Japonês. Inglês. Inglês. Inglês mesmo. Já tá em inglês. Ah, tá isso aí ó a chumbinha. Deixa eu ver aqui dentro. Então... Ah... Opa. Deixa eu dar um zoom ali dentro. Peraí. Hum... Parece que tem uns leds ali dentro. Ah, tem uns leds ali dentro ó. Então tem do lado de cá também? Tem ó. Esse aqui deve ser o emissor. E esse aqui deve ser os leds do receptor. Deixa eu ver do outro lado. Ah, a mesma coisa ó. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro leds do lado de lá. E um do lado de cá. É isso mesmo ó. Opa. Peraí. Diminuzo um pouquinho. Rapaz. Interessante aí né? Ó. Alimina aqui ó. Pra carregar ele. Aqui tem um reset. Aí pra desligar ele aperta e segura ó. É aperta e segura. Bye. Ó Lu, bem construidinho cara ó. Gostei ó. Tamaninho ó. Deixa eu ver. Não entra o meu dedão ó. Ah cara. É. Depois tem só que regular isso aqui de acordo com a carabina cara. Você vai ter que pegar essas pecinhas aqui ó. Colocar. E pôr de acordo com a arma suja. Com cada arma ó. Mas ó. Gostei muito ó. Daorinha. Se vocês quiserem mais alguma especificação dele. Deixem no comentário que eu vou. Dar uma lida no manual. Qualquer coisa ó. Pô. Mas é bom. No mínimo ó. Não é qualquer porcaria não. Bem caprichadinho. Era isso aí. Passando aqui pra gravar esse unboxing rapidinho né. Depois eu tenho que ver se eu posta da minha. Da Bima minha. Eu já gravei. Eu já gravei o vídeo. Só que não ficou bom sabe. Ficou ruim. Vou ter que gravar de novo. Pô. É tempo. Aqui ó. Agora não desculpa. Você pega a grava rapidinho. Dá pra gravar aqui na mão mesmo ó. Né. Então galera. É isso aí. Quem não é inscrito no canal. Se inscreve. Deixa o like. Comenta. Compartilha. É nóis. Valeu.